Bom, a alternativa então para a gente resolver o problema, o impasse que nós encontramos no final do vídeo anterior, que era a gente ter uma quantidade muito baixa de isótopo físico do urânio, que é o isótopo 235, a alternativa para resolver esse problema é um negócio chamado de enriquecimento do urânio. O que é enriquecer o urânio? É separar, tá? Enriquecer o urânio é separar os átomos de urânio 235, tá? Do urânio 238. Enriquecer o urânio é separar esses núcleos, tá? E quando eu enriqueço o urânio, o meu objetivo é bem claro, bem específico, fazer que 90% ou mais da minha amostra seja urânio 235, ou que 20% ou mais da minha amostra seja urânio 235, ou que 3 a 5% da minha amostra seja urânio 235. Só quero que você lembre que na natureza essas porcentagens são muito baixas. Urânio 235 é 0,72%, é muito pouco, tá bom? Então o que a gente precisa fazer? Enriquecer o urânio. Bom, existem diversos métodos ou diversas técnicas para se enriquecer o urânio, tá bom? Diversas técnicas. Entre elas, a gente tem a técnica de difusão, as duas mais importantes, é a difusão gasosa, tá? É a difusão gasosa e a ultracentrifugação. A ultracentrifugação é, de forma particular, o método de melhor custo-benefício para se fazer esse enriquecimento do urânio, que é separar o urânio 235 do 238, tá? Eu só quero deixar uma coisa bem clara aqui. Enriquecer o urânio não é transformar o urânio 238, tá? Não é transformar o urânio 238 em urânio 235, não, ok? Quero deixar bem claro que enriquecer o urânio não é transformar o urânio 238 em urânio 235. Enriquecer o urânio é separar esses urânios. Lembrando que um tem massa 238, 235, perdão, né, esse primeiro, e outro tem massa 238. Embora a massa seja diferente, ela é muito próxima. A massa desses isótopos é muito próxima. Então, o que a gente tem que fazer? A gente pode recorrer a uma dessas técnicas aí que eu falei. A ultracentrifugação é de melhor custo-benefício, tá? É, atualmente, aproximadamente 10 países do mundo inteiro são capazes ou dominam a tecnologia de enriquecimento do urânio, tá? O Brasil é um desses países. Essa técnica foi inventada na Alemanha, tá bom? Essa técnica foi inventada na Alemanha e ela é muito usada e muito dominada aqui no Brasil, beleza? Então, ela foi desenvolvida na Alemanha, lá na Segunda Guerra Mundial, tá? Depois, ela foi aprimorada lá na Rússia e aí ela é usada no Brasil hoje, tá? O Brasil domina essa tecnologia. Em torno de 10 países do mundo, se eu não me engano, um pouco menos de 10 países, dominam o enriquecimento do urânio. Isso envolve muita responsabilidade, né? Porque ter o urânio enriquecido é uma ideia de ter um combustível muito perigoso. Ao mesmo tempo que é muito poderoso, é muito perigoso por causa das sérias consequências desastrosas que a gente já conhece. Bom, como é que é a ultracentrifugação, então? Bom, como o próprio nome diz, a ultracentrifugação é uma centrifugação que acontece a velocidades altíssimas, tá? Essas velocidades altíssimas permitem separar os isótopos, tá? Permitem separar os isótopos do urânio-235 e urânio-238. Bom, como é que funciona isso? A gente, o primeiro passo é combinar o urânio com o flúor, tá? Formando o hexafluoreto de urânio, que é um gás. Então, eu vou formar o F6, que é um gás, tá? Então, eu vou ter o F6 formado a partir do urânio-235 e a partir do urânio-238. Eu vou pegar essa mistura desse gás, que é o hexafluoreto de urânio, e vou injetá-la, tá? Eu vou direcioná-la, tá? Inseri-la nessa ultracentrifuga. Na hora que eu insiro essa mistura aqui, ó, essa mistura vai espalhar dentro desse cilindro, tá? Idealmente, esse cilindro, ele tem pouco atrito entre os eixos, entre os corpos, para minimizar a perda de energia e aumentar a eficiência da centrifugação, tá? Lembrando que essa centrifugação acontece em velocidades altíssimas, beleza? E aí, nessa brincadeira toda, quando eu começo a rotacionar essa centrífuga, girar essa centrífuga, na maior rotação possível, acontece a separação isotópica. O que a gente vai ter lá para fazer essa separação isotópica, então? Bom, esse gás, o urânio-235, combinado com o flúor, com seis átomos de flúor, formando o hexafluoreto de urânio com o urânio-235, ele é mais leve, tá bom? E o urânio-238, né, combinado com o flúor, formando o hexafluoreto de urânio, ele é mais pesado, tá? O isótopo que é mais pesado, ele vai se espalhar nessa centrífuga mais para a periferia, tá bom? Então, ele separando nessa centrífuga mais para a periferia, na hora que ele vai mais para a periferia aqui, ó, se separa para a periferia, ele é recolhido na parte de baixo, tudo bem? Lembrando que ele é mais denso, o F6 gasoso, de número de massa 238, é recolhido na parte de baixo. O outro que é menos denso, o outro que é menos denso, tá? E ele se espalha menos, ele vai menos para a periferia, ele acaba sendo recolhido, ó, na parte de cima, ok? Então, com base na aceleração dessas partículas, tá? Na aceleração centrípeta dessas partículas, o urânio-235 é separado do urânio-238. O F6 gasoso, que é o gás, que é formado a partir do urânio, tá? Combinando esses átomos de flúor, ele vai ser separado com base nessa rotação altíssima dessa centrífuga, ok? Então, ó, se você já sabe que essa partícula de urânio-235, então, que é mais leve, vai ser recolhida na parte de cima, tá? Enquanto o urânio-238, ele vai sofrer um deslocamento lá dentro dessa centrífuga maior, vai para a periferia, e na hora que ele vai para a periferia, o urânio-238, ele é recolhido na parte de baixo. Então, você percebe que na parte de baixo sai o urânio, que é ruim para sofrer fissão. Eu digo que aqui o urânio sai empobrecido, ok? E na parte de cima, o F6 sai enriquecido, ok? Quando esse urânio é enriquecido a aproximadamente 90%, o nosso propósito com esse urânio é bem específico, é fazer uma bomba atômica, ok? Se esse urânio vai ser enriquecido, for enriquecido a 90% ou mais, o nosso propósito é fazer uma bomba atômica. Se esse urânio for enriquecido a aproximadamente 20%, o nosso propósito é alimentar um submarino, ok? E se ele for enriquecido até 3% a 5%, o nosso propósito é usar em uma usina nuclear para gerar energia elétrica, ok? Nas usinas nucleares, ok? Bom, nós já aprendemos então que o urânio-235 vai ser enriquecido, tá? Ele vai ser separado do urânio-238 pela essa ultracentrifugação aí que eu mostrei para vocês no desenho. E esse urânio-235 então, ele que é o único isótopo físico de verdade do urânio, vai ser usado como combustível. Uma das aplicações possíveis para esse urânio enriquecido é a bomba atômica, tá bom? A bomba atômica é uma bomba de fissão. Quero que fique bem claro para você que sempre que eu falo da bomba atômica, que eu escrevi aqui como BA, a bomba atômica é uma bomba de fissão. O que uma bomba de fissão é? É uma bomba que tem um núcleo lá dentro, ou um determinado combustível, tá? E esse combustível vai sofrer fissão. Quando esse combustível sofrer fissão, ele vai liberar diversos produtos da fissão e vai liberar uma quantidade de energia muito grande, ok? E essa quantidade de energia muito grande, infelizmente, na bomba atômica, ela é usada para dizimar populações. Nós temos na história aí, os bombardeios de Hiroshima e de Nagasaki, tá? Eu quero lembrar para vocês aqui, lembrar aqui com vocês, que a bomba de Hiroshima foi uma bomba de Urânio-235, tá? A bomba de Urânio-235 foi a bomba de Hiroshima. A explosão que teve em Hiroshima, tá? Em 6 de agosto de 45, na Segunda Guerra Mundial, foi uma bomba de Urânio-235. E quando ela foi lançada lá na cidade de Hiroshima, no Japão, ela causou a morte imediata de milhares de pessoas, tá? Três dias depois, foi feita uma outra, foi liberada, foi bombardeada uma outra cidade, de novo com uma bomba de fissão, tá? De novo com uma bomba atômica. Só que nessa bomba atômica agora, a gente não usava a fissão do Urânio-235, não. A gente usava a fissão do Plutônio-239, tá? E essa outra bomba foi lançada sobre a cidade de Nagasaki, ok? A cidade de Nagasaki foi bombardeada três dias depois, 9 de agosto de 1945. Isso foi o que mudou bastante o curso da Segunda Guerra Mundial, beleza? Eu queria lembrar que imediatamente, tá? Imediatamente a gente teve a morte imediata, né? Morte imediata de milhares de pessoas, tá? De milhares de pessoas, tá? Só que não foi só o efeito imediato. Depois, nos anos posteriores, nos anos posteriores, tá? Posteriormente, tá? Posteriormente, muitas mortes também aconteceram, tá? E além dessas mortes, a gente teve problemas de saúde causados pela radiação, tá? Liberada na fissão desses núcleos atômicos, ok? Diversos problemas de saúde provocados pela radiação, tá? Pelos produtos liberados na fissão, tá? Eu só quero lembrar aqui pra você que essa bomba de fissão, independente de qual seja o combustível, como é que é o mecanismo que ela provoca mortes ou liberação, ou liberação de radioatividade, produtos radioativos, ou as sérias consequências que a gente conhece? Bom, num primeiro momento acontece a explosão, tá bom? Quais são os eventos envolvidos, então? Num primeiro momento acontece a explosão, tá? Esse centro de explosão, nesse centro de explosão, acontece a liberação de raios gama, tá? De raios gama, e uma enorme quantidade de energia na forma de calor, tá bom? Esse calor, então, ó, esse calor a gente vai enxergar como uma bola de fogo quando a gente olhar de longe, tá? Esse calor vai ser enxergado como uma bola de fogo, esse calor vai provocar um deslocamento abrupto do ar, esse deslocamento abrupto do ar vai levar à formação de ondas de choque, tá? Essas ondas de choque, então, por esse deslocamento abrupto do ar, vão viajar 400 km por hora, tá? Então, é 400 ou mais km por hora, o ar vai deslocar muito rapidamente na atmosfera, e esse deslocamento dessas correntes de ar, associado ao calor enorme, vai levar à formação de cogumelo, tá? Eu vou formar uma nuvem, formação de uma nuvem em cogumelo, que é aquela imagem que você vê cogumelo, tô escrevendo cogulemo, cogumelo, tá? Eu formando essa nuvem em formato de cogumelo, que é aquela imagem que você sempre vê lá, quando você vê alguma coisa da bomba atômica, ou quando você vê alguma coisa de Hiroshima e Nagasaki, essa formação de nuvem em forma de cogumelo vai acontecer, então, pelo deslocamento muito rápido desse ar, associado ao calor, tá? Então, eu vou formar uma nuvem de poeira em forma de cogumelo, tá? E essa nuvem de poeira em forma de cogumelo, também vai contribuir para a escuridão do local, para o alastramento dessa precipitação, dessa liberação de partículas radioativas, tá? E na sequência, o que a gente vai ter, vai ser que essas partículas radioativas acumuladas na atmosfera, vão começar a precipitar. O quinto estágio aqui é a precipitação radioativa. As partículas radioativas na atmosfera, vão começar a cair por ação da gravidade, e atingir o solo, atingir a população, atingir as plantações, atingir a vegetação, atingir as cidades, tudo bem? Então, esses quinto evento, esses cinco eventos aqui, ó, esses cinco eventos são os eventos associados a uma bomba atômica qualquer e que levam à morte imediata, né? Morte imediata e efeitos posteriores, porque essa precipitação radioativa vai se espalhar numa determinada área, num determinado raio ao redor de onde aconteceu a explosão e vai atingir pessoas e cidades que estão próximas, tá bom? Então, essa ideia da bomba atômica é o que você precisa saber nesse momento. Quero que você lembre que ela é uma bomba de fissão nuclear, tá bom? Pra ela acontecer, então, a gente tem a quebra de um núcleo, tá bom? E esse núcleo, quando ele é quebrado em núcleos menores, eu libero nêutrons, esses nêutrons colidem com outros núcleos e provocam um negócio chamado de reação em cadeia, ok? Então, essa reação em cadeia vai liberar uma quantidade de energia muito grande e essa quantidade de energia muito grande vai carregar junto outras partículas radioativas e vai matar milhões de pessoas, né, milhares ou milhões de pessoas com o calor e a radiação. Eu só quero fazer um comentário aqui antes, antes da gente passar pra frente. Normalmente, a potência de uma bomba atômica, tá? A potência dela, a potência dela, ela é normalmente dada em quilotons, tá? Quilotons, ela tá associada à potência de outra explosão, tá? A potência de uma dinamite, tá bom? Ela é medida em quilotons, ok? E, na verdade, o que um quiloton equivale? Um quiloton, um quiloton, equivale a mil toneladas, né, um quilo, mil toneladas de trinitrotolueno. O trinitrotolueno é o principal constituinte lá da dinamite, tudo bem? Então, a potência da bomba atômica vai ser baseada em quilotons. Tanto a explosão de Hiroshima quanto a de Nagasaki foram bombas de 21 quilotons, tudo bem? 21 quilotons, ok? Tanto o Hiroshima quanto o Nagasaki foram explosões de 21 quilo, lembrando que esse cara aqui é minúsculo, né, quilotons, tudo bem? 21 quilotons, tudo bem?